Vamos falar um pouco mais sobre citações no TCC? Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder mais uma dúvida sobre formas de citações. Eu já tenho um vídeo base sobre citações, diretas, indiretas, o uso do apude. Tenho um vídeo falando sobre citações de entrevistas, vídeo falando sobre citação de leis. E agora eu vou falar um pouco sobre o vídeo, neste vídeo, falando um pouco sobre uma citação do mesmo autor e que possui várias outras citações do mesmo ano, só que são de obras diferentes. E aí como é que a gente vai fazer? Então neste vídeo eu vou mostrar esse passo a passo na tela de como que a gente deve proceder com essa forma de citação. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Você precisa fazer o seu TCC? Então, achou o lugar certo. Aliás, não é só TCC não. Dissertação de mestrado, tese de doutorado. Eu fico muito feliz em poder ajudar todas essas pessoas que visitam o meu canal. Já são mais de 130 mil pessoas aqui no canal. Muito obrigado. Bom, e aí vamos para a tela. Vamos mostrar aqui como que a gente faz essa citação com o mesmo autor que possui várias obras no mesmo ano. Bom, então olha só. Aqui eu tenho um texto. O texto é hipotético. Os autores são hipotéticos. O nome dos livros são hipotéticos. Então aqui eu venho trazendo um autor. Eu venho trazendo uma informação. E aí está aqui, Almeida 2012. Maravilha. Continua o texto. Almeida 2010 A. Já vou explicar o porquê disso. Continua o texto. Está falando aqui Almeida 2010 B. Olha só. É o mesmo autor. É o mesmo ano. E eu separo ele por A e B. Então se tivesse outros livros no mesmo ano, livros ou artigos, eu colocaria A, B, C, D, E. Mas desde que seja no mesmo ano. Neste caso aqui, que é ano diferente, eu não preciso colocar A, B, C. Então eu escrevo o texto. Estou escrevendo. 2010 A. Almeida 2010 B. Aqui eu repito uma informação. Esse trecho aqui eu me basei em Almeida 2010 B. E aqui complemento com Almeida 2010 A. Maravilha. Escrevi o texto. Estou lá. Ótimo. Usei A, B, A, B, A, B. Quando cabe A é A. Quando cabe B é B. Quando é 2012 é 2012. Mas ok, eu trouxe esses três exemplos para lhe mostrar. E nas referências? Como que fica nas referências? Então olha só. Almeida 2012. Está aqui, bonitinho. E aqui, 2010. Almeida é o mesmo autor. Almeida 2010 A. E Almeida 2010 B. É só isso que eu tenho que fazer. Aí vem uma outra discussão. Aqui, esse Almeida, ele vai vir antes ou depois de 2010? Aí você tem que colocar essa padronização. Ou você começa dos mais velhos para o mais novo. Ou você coloca do mais novo para os mais velhos. Isso porque a BNT, ela não coloca essa questão de quem vem primeiro. Se é os mais velhos ou os mais novos. Na 6023 de 2018, na NBR 6023 de 2018, que eu tenho uma playlist aqui explicando passo a passo como trabalhar com ela. Ela não explica isso. Então são casos omissos. Nesse caso de casos omissos, a não ser que eu tenha esquecido de alguma outra norma. Então eu coloco aqui primeiro os mais velhos na parte de baixo e os mais novos na parte de cima. Se tivesse um Almeida 2015, então ele viria aqui no início, Almeida 2015. Tudo bem? Simples isso, né? Eu agradeço muito essas dúvidas que eu recebo aqui no canal. É a partir dessas dúvidas que eu produzo mais vídeos e posso ajudar com a sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Deixa aí nos comentários. Aliás, se você precisa de orientação para o TCC ou vai ingressar num mestrado ou num doutorado, precisa de ajuda, precisa dessa consultoria para poder analisar o projeto, analisar o edital, entre em contato com a gente. Os links estão aqui. Você está vendo ele. Se você precisar de orientação para o seu TCC de graduação ou especialização, acesse tccagoravai.com barra aprovado. Se você precisar de ajuda com seu mestrado e seu doutorado, tccagoravai.com barra pós. Eu vou deixar agora nas descrições do vídeo várias indicações que vão lhe ajudar. uma playlist completa com vários exemplos de citação e uma playlist completa com todas as normas da NBR 6023 de 2018. Espero que eu tenha lhe ajudado. Se este vídeo foi útil, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal e eu agradeço muito por você também me ajudar. Um forte abraço e até o próximo. Tchau. Tchau.